Nada mais importa Nada para além de Ti Jesus, Tu somente és o centro Em tudo és o centro Jesus, Tu nada Nada mais importa Nada para além de Ti Jesus, Tu somente és o centro Em tudo és o centro Ai, mim Jesus, Tu és o centro do meu ser Jesus, Jesus é o centro de tudo Jesus, Jesus és o centro de Tu No princípio e no fim serás, serás sempre Tu O centro serás Tu Jesus, Jesus é o centro de tudo Jesus, Tu és o centro do meu ser Tu és o centro do meu ser Jesus, Jesus é o centro do meu ser No princípio e no fim No princípio e no fim serás, serás sempre Tu O centro serás Tu Jesus, Jesus é o centro do meu ser Jesus, Tu somente és o centro do meu ser Jesus, Jesus é o centro do meu ser Jesus, Tu somente és o centro do meu ser Jesus, Tu somente és o centro do meu ser E como um declaramos Jesus seu ser É tudo por ti Sim, é tudo por ti E como um declaramos Jesus seu ser É tudo por ti Sim, é tudo por ti Declaramos Jesus seu ser É tudo por ti Sim, é tudo por ti E como um declaramos Jesus seu ser Sim, é tudo por ti Jesus, nesta igreja o centro és tu Declaramos Jesus, nesta igreja o centro és tu Todo joelho se dobrará Toda língua confessará teu nome Jesus Confessará Confessará Oh, Jesus Nome que assura todo o nome Jesus Nome que liberta Jesus Nome que resgata Jesus Cantamos o Seu nome Jesus 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 Nada Nada mais importa Nada para além de Ti Jesus Jesus Tu somente Tudo és o sinto Em mim Jesus Nada E nada mais importa Nada para além de Ti Jesus Tu somente Tudo és o sinto Em mim Só Tu Jesus És o sinto Do meu ser És o sinto Só Tu és o sinto E nada mais importa Eu 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 Eu